Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem bonitas e bonitos. Hoje, levei um susto muito grande, mas quando a gente tem Deus no coração da gente, na vida da gente, Deus tranquiliza a nossa alma e o nosso espírito. E eu vim hoje compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Então, fique aí. Desde já, peço que vocês assistam o vídeo até o final, dê aquele joinha, aquele charme especial para ajudar a sua querida amiga para o crescimento do nosso canal. Bem meninas, levei um susto bem grande hoje cedo. A minha máquina, que é da marca Electrolux, de manhã, eu fui colocar a roupa para lavar e ela não estava funcionando. E eu levei um susto muito grande. Por quê? Porque ela é uma máquina boa, é uma máquina que tem as funções que me faz auxiliar, lava tudo, lava tênis, roupas delicadas, roupas coloridas, roupas pesadas, jeans, ededron. Então, essa máquina foi um presente do meu esposo, que ele me deu com muito gosto, com muito carinho e amor. Aí, vocês sabem que uma máquina dessa, ela tem um valor, né, simbólico, que não é muito barato. É um investimento que a gente fez para ter, para que eu, no momento, fosse me auxiliar para facilitar o meu trabalho doméstico. Então, foi um presente muito bom que o meu esposo me deu. Glória a Deus, louva, agradeça a Deus por isso. E a máquina, ela ligava, mas só que ela não enchia. E eu fui verificar a água, estava grossa, mas ela não estava enchendo. E eu me desesperei. Me desesperei, achei que a máquina tinha dado algum problema. E me deu vontade de falar para ele, antes dele ir para o serviço, meu filho, a máquina não está funcionando. Mas aquilo veio no meu coração, não diga nada, porque você vai preocupar ele. Porque é um investimento que custou um pouco alto, né? Então, eu fiquei calada. Aí, eu vim para a lavanderia, lavei, lavei não, mexi novamente na máquina e orei. Pedi direção de Deus e determinei, Senhor, eu não aceito que minha máquina dê problema. Porque tu sabe as minhas condições. Então, gente, o que eu quero repassar para vocês é que a gente não deve ficar frito, angustiado pelas coisas que acontecem no momento com a gente. A gente tem que aprender, colocar as nossas dificuldades, as nossas aflições perante a Deus. E orar e ter tranquilidade. Porque no momento eu fiquei tão angustiada, com medo da máquina ter dado problema, que eu deixei a emoção, a angústia tomar conta do meu corpo. E ali, quando eu sentei, eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu determino que essa máquina está boa e ela vai funcionar. Eu coloquei ali a minha angústia e o meu sofrimento que eu estava passando naquele momento na mão de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que quando você tiver algo na sua vida que faz te angustiar, que você vê que você não é capaz de lutar contra aquele momento, aquela dificuldade, entrega no caminho, nas mãos do Senhor. Porque só Ele que pode aliviar a sua dor, só Ele que pode tranquilizar o seu coração. E o que falta para a gente, ser humano, é entregar as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas frustrações na mão do Senhor. Porque Ele que faz nos dirigir à nossa vida, nos orientar. E após a oração ali, mais aliviada, conversei com o Senhor, eu vim aqui, aí veio aquilo na minha mente. Enche a máquina no balde, para você ver se ela está batendo, se ela está funcionando. Se não é a água que está fraca e não está tendo força para subir, para encher sua máquina. Ali o Espírito Santo de Deus veio na minha mente e falou, na minha mente e no meu coração, pois assim eu fiz. E eu tirei ali, Deus mostrou para mim que não era defeito, que não era nada. O problema todinho era a água que não estava tendo força suficiente para subir e encher a máquina. Então, gente, vamos tranquilizar as nossas almas, o nosso espírito. Vamos, estou até emocionada porque Deus é fiel. Deus faz muita coisa boa na minha vida, na sua vida. Agora a gente tem que saber entregar as nossas dificuldades na mão do Senhor. E deixar o Senhor agir. O Senhor como é mover a ação de Deus sobre as nossas vidas. Então, gente, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso que nós não somos dignos de ter Deus na nossa vida. Eu não sou digna, eu não sou nada sem Deus. Tem pessoas que falam bem assim, ah, mas você fala que você não é nada sem Deus. Eu, Elayne Maia, não é nada sem Deus hoje. Porque Deus para mim é tudo. Deus é em primeiro lugar na minha vida. E é essa mensagem de reflexão que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga, que está passando por alguma dificuldade, algum... Algo que está angustiando o teu coração. Tenha fé e entregue os teus caminhos e as tuas dificuldades que você vê que não tem força para lutar. Entregue, entregue na mão do Senhor, mas entregue verdadeiramente. Não entregue e fica assim. Me dá um pouquinho, Senhor, esquentando a sua cabeça, a sua mente. Entregue de vez que você vai ver o poder, o agir de Deus sobre a sua vida. Como Deus age na minha vida. A minha vida é uma vida de promessa, uma vida de milagre. E eu profetizo na vida de cada um que está ouvindo esse áudio, assistindo este vídeo na minha humilde casinha. Você é um vencedor. Você é filho do Deus. O Deus do ouro, da prata, do bronze. E tudo, você pode somente pedir na direção de Deus e o agir de Deus na sua vida. E eu vou ficando por aqui. Eu louvo, agradeço a Deus. E eu sei que Deus é fiel comigo e com você. É com o lado de Elanima e agradeço a todos vocês. Fique com Deus. E confie no Senhor, porque Deus não desampara nenhum filho dele. A tristeza pode vir. As aflições podem chegar na sua porta. Mas você pode ter certeza que no amanhecer a vitória e a alegria estará ao seu lado. Porque você é filho de Deus. Deus maior, soberano, Jesus Cristo.